Olá pessoal, vocês todos que assistem o Terra.com, um super beijo, torçam por mim. Brasil, vou aproveitar muito se eu for eleito, acho que eu vou chorar muito, vou abraçar minha família, vou mandar muitos beijos lá para o nosso Brasil maravilhoso, mas o mundo não vai acabar não, eu tenho certeza que não vai, porque se Deus quiser eu vou ser eleita, eu vou aproveitar esse um ano como Miss Universo, vai ser maravilhoso. E se isso não acontecer, eu também tenho mais um ano de Miss Brasil, então, de qualquer forma, eu estou muito feliz por estar aqui, por estar representando todos os nossos brasileiros e o que acontecer vai o que o cara lá de cima quiser que aconteça.